Em quase todo o mundo, o aumento do número de habitantes está cada dia mais acelerado. E para atender o consumismo de tanta gente, as indústrias vão ganhando espaço e com isso aumentando consideravelmente a quantidade de resíduos produzidos pela população. Cada pessoa produz em média 1 kg de resíduos por dia. E devido a esse grande volume de lixo, a reciclagem se torna cada vez mais necessária para a manutenção da saúde das pessoas e do planeta, afirma este professor da área de meio ambiente. Esses resíduos, quando eles são destinados de forma inadequada, vão para fundos de vale, dentro de córregos, contaminam água e geram uma série de vetores causadores de doenças. Além disto, eles podem também causar um transtorno visual. As pessoas têm poluição visual ao verificarem esses resíduos. Quando eles são destinados para um aterro sanitário, que é um local adequado, eles geram custos para a sociedade. Custos de gestão, de transporte, manutenção, mas também reduzem a vida útil do aterro sanitário quando não há reciclagem, o que requer demandas de novas áreas. Por isso que é importante a reciclagem, adotar a logística reversa como uma forma de diminuir a pressão sobre os recursos da natureza. Em Goiânia, existem cerca de 15 cooperativas de material reciclável. O processo inicia com a chegada do caminhão carregado com os resíduos. Logo, são separados o papelão, vidro, papel misto, plástico, metal, garrafas PET, alumínio, fios e eletrônicos. O papelão, garrafas PET e caixas de leite são prensados e os fardos vão para as empresas de reciclagem, que buscam o material na própria cooperativa. Cerca de 300 famílias dependem financeiramente da separação do lixo, mas a coleta é responsabilidade da prefeitura. Eu recolhia, em média, pegava da prefeitura 10 caminhões. Hoje eu pego um caminhão no máximo por dia. Então, afetou o nosso ganho aqui na cooperativa direto. Já procuramos ajuda do poder público, pelo menos na ajuda ao que cedesse os coletores, porém, eles não, nem isso, eles querem nos ajudar. E a gente fica nessa expectativa. Até quando o poder público vai nos tratar dessa forma e vai entender, e não vai entender que a gente é importante tanto para a sociedade como para o meio ambiente também. Seu Antônio trabalha na cooperativa há cinco anos. As mãos machucadas mostram o lado pesado e duro da reciclagem. Ele conta que gosta do que faz. Além disso, precisa do trabalho para sustentar a família. Trabalho dia e noite. Agora não, porque os caminhões não estão vindo mais, eu trabalho dia e noite. Todo dia, toda noite, até 10 horas da noite, para poder aumentar mais o ganho. Nós precisamos mais de um apoio desse povo lá de cima, do governo, do prefeito, que até agora não tem apoio de ninguém. Só da nossa coragem mesmo. O deputado Wagner Siqueira, membro da Comissão de Meio Ambiente, fala sobre o primeiro projeto da coleta seletiva de porta em porta, que teve início em abril de 2008, quando ele era presidente da Comurg, Companhia de Urbanização de Goiânia. A principal importância de todo esse processo foi conscientizar a população que a questão da reciclagem, da preservação do meio ambiente, ela tem que ser praticada em primeira pessoa. Não é possível o Estado, o município, fazer a coleta do lixo seletivo se a dona de casa, se o dono de casa, não segregar o seu material dentro de casa, se ele não separar o orgânico daquele material que é possível se reciclar. E cabe a nós agora, deputados, principalmente federais, executivos, governos estaduais e federais, criarmos políticas para possibilitar que essa indústria de transformação seja viável. Tributações diferentes, diferenciadas, isenções, o poder público obrigando parte do seu material de consumo ter selo de origem de material reciclado, a gente vai criar uma cultura e criar uma condição de quê? Que reciclar dê lucro. Wagner Siqueira apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa que determina a divulgação nas embalagens do tempo natural de degradação e das formas de descarte final dos produtos. O projeto visa contribuir com a preservação do meio ambiente. O projeto de lei na Assembleia Legislativa O projeto de lei na Assembleia Legislativa O projeto de lei na Assembleia Legislativa